Olá pessoal, sou o professor Fabrício Schaefer e estou aqui para dar dicas exclusivas para os meus parceiraços lá do Terra Negra. O canal de geografia aí que detona um projeto maravilhoso, sou fã deles e acho que vocês também. Agora é o seguinte pessoal, dicas de física para a prova do Enem. O seguinte, o que mais cai? Número 1, eletricidade. O que tu tens que estudar de eletricidade? Eletricidade, primeira coisa, circuitos elétricos, série, paralelo. Série, a corrente é a mesma, como é que se faz a resistência equivalente? Soma todos os resistores. Paralelo, a DDP é a mesma, a tensão em cada resistor é a mesma. E aí, como é que se faz a resistência equivalente? Um pouquinho mais difícil, regra dos inversos. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim para quantos resistores tiverem. Isso aí, certo que vai aparecer uma questão de circuitos elétricos, às vezes mais de uma. Outra dica, fusível. Lembre o seguinte, o valor que está no fusível é a corrente máxima que pode passar por ele sem que ele estoure, sem que ele queime. Ele é feito para queimar. Por exemplo, o fusível de 10 amperes, se passar 10,1, um pouquinho mais, ele queima. Então a gente coloca para proteger um equipamento. Digamos que a corrente de funcionamento do equipamento seja 12 amperes. Então um fusível de 10 não é legal. Por que não seria legal um fusível de 10? Porque se o equipamento funciona com 12 e eu ponho fusível de 10, só ligar o equipamento ele já queimaria. Aí para de funcionar o equipamento. Nota que não queima o equipamento, queima ele. Então, se o equipamento funciona com 12 amperes, eu botaria um fusível de 15. Eu dou um limitezinho um pouquinho acima da corrente de funcionamento. Só que eu não ponho um fuzil muito alto, não ponho de 50 amperes. Se não, daí queima o equipamento e o fusível está lá sem queimar. Então cuida essa questão também do fusível. O que mais de eletricidade? Potência elétrica, corrente vezes DDP. I vezes U. P é I vezes U. Muito importante. Potência em watts é igual a corrente elétrica em amperes vezes a DDP em volts. Energia consumida. Gasto de energia elétrica. Nós usamos na nossa casa, em casas e indústrias, equipamentos elétricos. Esses equipamentos consomem energia elétrica. Esses equipamentos consomem energia elétrica. E a energia elétrica consumida, E, é a potência. Essa que nós calculamos antes, I vezes U. É P vezes o intervalo de tempo. Então a energia é potência vezes o delta de tempo. Cuidado aí com as unidades. Se usar o tempo em segundos e a potência em watts, a energia vai ser em joules. Mas provavelmente vai cair que... Vai ter que pegar essa potência e transformar para quilowatts. Quilowatts, lembra, de watt para quilowatts, 100 watts é quanto? Quantos quilowatts? 100 watts é 0,1 quilowatts. Tu divide por mil. De watt para quilowatts, tu divide por mil. E transforma o tempo em horas. Então, potência em quilowatts. Tempo em horas multiplica quilowatts vezes hora da energia em quilowatts hora. Tá bem importante aí a eletricidade. Segundo assunto que mais cai. Ondulatória. Pessoal, não há prova que não caia... Olha, umas três, às vezes quatro questões. Nisso eu tô falando de quase 60% da prova, eletricidade e ondulatória. Os assuntos que mais aparecem. Ondulatória, tu tem que saber a equação de velocidade de propagação de uma onda. Velocidade da onda, V é igual a λ, comprimento de onda, vezes a frequência. Vamos lembrar que a velocidade depende apenas do meio que a onda se propaga. Por exemplo, agora eu tô falando. O som é uma onda sonora. Onde é que ela tá se propagando? No ar. Velocidade depende do meio. Meio é o ar. Somente se mudasse o meio é que mudaria a velocidade de propagação. A frequência depende da fonte. Aqui, ó, minhas pregas vocais. Então eu consigo fazer sons graves, baixos, pouca frequência. Graves ou som agudo, som fininho. A gente faz de tudo pelo aluno, até pra gavale, né? Então a gente faz som agudo. Mas tu vê que a fonte mudou a frequência. Som baixo, grave ou som agudo, que a gente chama de fininho. Som alto, de mais frequência. Beleza? Mas observem que como eu fiz os dois sons no ar, o meio era o mesmo. Então se o meio era o mesmo, a velocidade é a mesma do som baixo e do som alto, som agudo. Tá bom? A velocidade é a mesma. Mas a frequência, quanto mais frequência tiver, ó, Vλf. Como é que eu consigo ter a mesma velocidade do som? Que no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Como é que eu consigo manter a velocidade fixa? Quanto mais alto, quanto mais agudo, menos comprimento de onda. Quanto mais grave, menos frequência, mais comprimento de onda. Maior é o comprimento de onda. Tá certo? Tem que saber também de ondulatória os fenômenos ondulatórios. Só tem que saber, ó. Reflexão. Bate e volta. Não muda a velocidade, não muda a lâmina, não muda a frequência. Refração. Ó, bate e passa. Por exemplo, quando eu tenho uma onda indo do ar pra água, ela sofre refração. Ar, água. Mudou o meio, o que que muda? O que que muda? A velocidade de propagação. E se muda a velocidade de propagação, olha só, ar, água. Mudou a fonte? Não. Então, refração não muda a frequência. Grava isso, importante. Refração não muda a frequência, mas muda a velocidade. A velocidade pode aumentar ou diminuir. Bom, como é que muda a velocidade sem mudar a frequência? Mudando o lambda. Quanto mais velocidade, mais lambda. Quanto menos velocidade, menos lambda. Proporção direta. Dobrou um, dobra o outro. Triplica um, triplica o outro. Proporção direta. Isso na refração. Ar, água. Luz, por exemplo. A luz vai doar pro vidro, né? Quando tem um vidro na tua casa, ar, vidro, ok? Então, nós temos aí refração. Mudança de meio, mudança de velocidade sem mudar a frequência. Difração. Quando a onda contorna obstáculos. Por exemplo, tem uma parede, tem uma porta. Alguém fala do outro lado da porta, tu escuta aqui dentro. Sabe por quê? Porque o som contornou os buraquinhos. Difração. Tá? Agora, interferência. Duas ondas em fase, crista com crista. Crista com crista. Ela sofre uma interferência construtiva, superposição construtiva, ou crista com vale, interferência destrutiva, ok? Interferência é encontro de duas ou mais ondas. E a última, último fenômeno ondulatório, polarização. A polarização é quando as ondas, o quê? Tu pega uma onda que tá vibrando em tudo quanto é direção e tu passa por um polarizador. E a onda passa a vibrar apenas numa direção. Detalhe, apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Luz pode ser polarizada? Sim. Todo o espectro eletromagnético é transversal. Tá? Então, raio-x, ultravioleta, infravioleta, tudo pode ser... Não esquece de revisar isso, muito importante também, hein? Rami Lux G. Tá? Não esquece disso. Agora, todas podem ser polarizadas. Agora, som, som no ar é uma onda longitudinal, então tu não pode polarizar som. Som não é polarizável, ok? De ondulatória, isso aí, falei um pouquinho até de acústica. Agora, pra encerrar, o terceiro assunto que mais cai, termologia, física térmica, pessoal. E aí eu tenho uma grande dica, vai cair certeza absoluta. Quantidade de calor sensível. Como se calcula a quantidade de calor? Que macete, lembra? Quantidade de calor é igual a massa, vezes calor específico, vezes variação na temperatura. Absolutamente certo porque todo ENEM aparece que macete. Quantidade de calor pra variar a temperatura sem mudar de estado físico. Não esquece, na física térmica também, de todas as transformações termodinâmicas importantes, tá? Lá, ó, na termodinâmica. Isobárica, pressão constante, todo o resto varia. Isotérmica, isotérmica a temperatura é constante. Iso igual termos, temperatura. Isotérmica a temperatura é constante. E se a temperatura é constante? A energia interna é constante, não há variação de energia interna. Todo calor é transformado em trabalho. Agora, isocórica ou isométrica? A isocórica é aquela que o volume é constante. Se o volume é constante, não há trabalho. E se não há trabalho, toda a variação de energia interna é igual ao calor fornecido para o gás. E a última, adiabática. Essa eles adoram. Adiabática é uma transformação sem troca de calor. Calor igual a zero. Então a variação de energia interna é, por compressão, aumenta a energia interna, expansão diminui a energia interna. Não esqueçam que tudo que acontecer com a energia interna do gás ocorre também com a temperatura e vice-versa. Essas são as dicas do FABES exclusivamente para o Terra Negra. Abraço para vocês, uma boa prova e tchau!